Salve galera, gente! Carcunho, tudo bem com vocês? Hoje eu não tô filmando do meu super e mega celular, estou filmando o celular do marido. Gente, eu tô fazendo almoço agora, uma hora dessa, são mais ou menos umas 15 horas. Almoço bem tarde, né? Aí hoje a gente tá aqui, domingão, né, na base. O Carlos só vai carregar amanhã, aliás, tá carregado, né gente? Deixa eu virar pra cá. Não, ele vai carregar, tá? Ele vai carregar amanhã, pro Rio de Janeiro. Vai carregar Itabuanda, CEPO de Janeiro. E eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Muitos dos inscritos falam assim, Tati, mostra pra gente como que vocês lavavam a roupa. Antes a gente lavava a roupa, era na pia, na mão mesmo, sabe? Era muito dificultoso, é muito dificultoso, porque pra quem viaja de caminhão em casa é diferente, você tem uma maquininha, ou se você não tem máquina de lavar, pelo menos você tá ali, né, uma pia sua, uma coisa que você conhece. E pra quem tá na estrada, às vezes você vai em pôr de gasolina, você não encontra pia pra você poder lavar sua roupa. Às vezes eu cansei de lavar roupa na mão, no banheiro, na pia do banheiro, vai ver a situação. Mas agora a gente já conseguiu, a gente já arrumou uma solução bem, 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 bem mais prática e fácil. Vou mostrar pra vocês ali, deixa eu tirar bem aqui, deixa eu tirar bem aqui a câmera, tá? É o seguinte, gente, nós compramos uma máquina pequenininha de 4 quilos e a gente carrega na carreta, tá? A gente carrega na carreta. Aí os meninos falaram assim, mas como que carrega? É uma máquina pequenininha, vou mostrar pra vocês. Ela só é uma máquina, só bate a roupa, ela não centrifuga, mas a gente vai comprar um centrifugador, né? Eu acho que é assim o nome desse dia, acho que é aí. Não tem, vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui. Amanhã Dudu vai carregar a tabuão da serra pra Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, vou mostrar aqui pra vocês. A gente coloca aqui, olha a bagunça. Essa aqui é a caixa de ferramenta de bagunça do Eduardo. E a gente coloca a máquina aqui. Meu Deus do céu, esse sapato foi tão caro, tá jogado aí. Eu vou mostrar pra vocês quem que tá lavando a roupa, né? Como sempre o meu amor lavou a roupa. Ontem ele lavou até tarde da noite, tadinho o bichinho, gente. O que tem dentro da geladeira ali? Hoje tem que estar mijando aí no canto escudido. Hoje, já ganhei isso. Eu tô lá arrumando aqui o transformador pra ligar a máquina. É porque a nossa máquina é 110, gente. E aqui, seu Paulo, tudo é 220, não tem 110, entendeu? Só no Mato Grosso que é 110. Só no Mato Grosso que é 110. É tudo 220. Olha aqui a nossa maquininha que tá muito suja, por sinal, né? Mas ela só foi fora. Sei. Gente, aí esse pezinho dela aqui, ó. Arranca, sabe? Aí ela fica desse tamanhinho aqui. Aí coloca ela na nossa caixa de ferramenta. E nós andamos com ela pra rip e pra baixo, não tem? Pra nós pôr. Olha com o quê? Eu falei assim, Eduardo, pô, tu é dedrão pra lavar cedinha da manhã. Nós já não dormi no frio hoje, porque o Zedredon, agora que ele vai botar pra bater, não vai secar. Tem o quê? Ficou sem coberta a noite. Será que tem? Aonde que eu não vi? Dentro da bala. Aí tem essa pia aqui que facilita também demais pra gente aqui, né, meu Deus? Se fizeram também agora. Não tinha, a firma colocou. Não tinha antigamente. Colocou porque eu falei, né, gente? Por favor, né? Vocês tem que colocar uma pia pra cá e lavar a roupa. Falei. O quê? Aí eles foram lá e colocaram. Vocês viram, né, gente? A pessoa com o tempo moral é outra coisa. A pessoa com o tempo moral assim na empresa é outra coisa. É o quê? Eu só não tô gostando muito desse lixo aqui, muito de riva. A gente não tem nem espaço. O carro tá exprimindo ali. Não tinha isso, não. Se fizer aí, o povo agora vai roubar. Pois é. Isso aí é porque aí é o lixo. Vamos jogar no lixo. É, sei. Como é que é? Facilita demais a vida da gente. E não é cara a maquininha dessa baratilha. Por isso que eu falo, pra quem viaja, muitas mulheres que viajam com o marido, gente, é 250 real. Você pegar 250 real, essa pequenininha aqui de 4 litros, você, né? Você, você, você pega... É, 250 real, muito barato. Entendeu? Vai facilitar demais. É melhor do que você ficar enfergando na mão, a roupa, nas pílias. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Tá vendo esses braços bem aqui, musculosos aqui, ó? É de tu te enfergar, ó? Ficou musculoso, tá vendo? É doido, Márcio. Ai, tá aí pra lá, maribundo. É de tu te enfergar a roupa, na mão. Por isso que eu fiquei assim, grossinha. É porque o quê, Eduardo? É doido, você vê o marimbundo que você tava de ano, tu, ó. É, eu sei que eu sou doido. Deixa eu olhar a minha comida que eu tô fazendo um feijão, tá? Ei, testa, meu Deus o livre. A gente bota o cabelo de banda, parece que fica maior. Não, Deus o... Agora sim, ó. Agora ficou de origem, doido. Ai, tá rindo de quê, besta? Só que é... Só tem testa grande. Só as melhores, Rihanna, entendeu? Bioncê, a Eliana, a Carculli aqui, só testa, testona. Tá entendendo? Só, só as poderossonas. Então vamos lá, gente. Só quem não sabe que é minha amiga Carculli. Beleza? É reconvencido, né? Ah? Abraça aí. É reconvencido. Vamos fazer o almoço? Tá quase pronto. Falou? O fogo tá meio alto aqui. Ei, por que que a minha bicha tá ficando... Bicha, tá ficando preta aqui. Que riba. Tá? Bem, gente, cheiro pra vocês. Eu tô fazendo almoço. Dei uma limpeza ontem na caixa de cozinha. Agora eu faço almoço enquanto o carro termina de lavar as roupas, tá? Cheiro pra vocês, tá? Fiquei com Deus, amorinho.